E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, porém, gente, acabou de acontecer uma coisa muito chata. Mano, vocês sabem que eu moro aqui nessa casa de gravação já tem um tempo, né? E essa casa aqui, eu tive alguns problemas com uma parte da minha vizinhança, ou melhor, a minha antiga vizinhança. Que no caso, é um antigo vizinho meu, um cara que vinha várias vezes aqui na frente de casa pra se queixar de um monte de coisa. E gente, esse vizinho, agora há pouco, ele me ligou e eu não sei nem como, porque a última vez que ele foi e fez uma ligação, eu bloqueei o número dele, o número dele não tava mais disponível pra ele me ligar. Mesmo assim, houve essa ligação, houve esse contato e na hora que eu vi, mano, que tava rolando uma ligação estranha pro meu celular, eu resolvi gravar tudo pra vocês, pra vocês entenderem o que é que tá rolando, o que é que tá acontecendo mesmo depois dele ter se mudado. Já vou pedir a ajudinha de vocês aí, deixando um likeão nesse vídeo aqui, que ajuda a gente demais, afinal, esse tipo de problema é um problema muito sério, é um problema que me persegue. E também, pra já deixar o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui. Mano, é uma situação complicada, é uma situação delicada. Eu gravei, vou mostrar pra vocês aqui, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês fariam no meu lugar se o vizinho fosse o vizinho de vocês. Bom, não vou prolongar muito aqui, se liga aí na parte em que ele me ligou e olha as coisas que ele me disse. Vocês vão ver que o clima ficou tenso e que realmente, mano, é um cara, tipo assim, que talvez não deve bater muito certo da cabeça. Então, se liga aí pra vocês verem. Rapaziada, outra vez eu tô recebendo a ligação aqui de um número que eu não sei qual que é. Eu não sei se alguém tá me trollando, se alguém tá, de repente, sei lá, me passando trote, sabe? Eu sei que, mano, mais uma vez, velho, eu vou atender aqui, tá ligado? Vamos ver quem que é, né? Pode ser aquele primo da interesseira que me ligou outro dia e tava me mandando mensagem. Vamos ver o que vai falar. Tô aqui no mudo aqui pra me tentar descobrir, né? Alô? Nossa, já conhece essa voz, mano. É aquele vizinho, certeza. Alô? Aquele antigo vizinho lá. Esse cara tá morrendo lá, mano. É ele mesmo. Tá de brincadeira de novo, né? Tá me ouvindo, eu sei que você tá me ouvindo. Quando eu liguei pra você, essa patifaria de novo? Alô, alô, oi? Aí, ó. Como que você conseguiu esse... Como que você tá me ligando de novo, cara? Se eu já te bloqueio pra você não ficar me ligando, eu não quero que você me liga. Você já se mudou aqui da rua aqui? Ele disse que eu não posso ter dois celulares. É, então, mas para de me ligar aí, porque não tem nada a ver se eu ficar me ligando e mais não, você nem mora mais aqui, velho. Ah, eu tenho motivo pra ligar, sim. Ah, você tem motivo o quê? Você tá com saudade do gordinho aqui? Só se for, né? Não, 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 não. Sem conversa, fiada. Sem conversa, fiada. Não, deve ser saudade, não é possível. Porque pra você tá me ligando é porque deve ter batido a saudade. Não tem como. Cara, você vai ter que se entender com eles, entendeu? Vai ter que se entender com eles aí, porque quando você ameaçou de colocar fogo ali no portão, passou poucos dias e aconteceu. Então, o BO é válido, sim. Eles estão investigando. Se você não tem culpa no cartório, não tem porquê de você ter medo, né? Mas se você tá com medo aí, é porque alguma coisa você deve. Você não tem... Não quero essa dor de cabeça pra mim, não. Você vai lá e retirar o BO, você sabe que não fui eu. Você tem as filmagens aí. Eu apareço alguma filmagem? É, mas apareceu aqui falando que ia acontecer aquilo, né? Então, você tem tudo a ver com isso aí, sim. Eu falar, eu falar, eu falar que vai acontecer alguma coisa, não é que... Eu já tô procurando até outra casa aqui, mesmo depois de você ter se mudado, pra você ter uma noção. Então, me deixa em paz, sabe, dá um ar. Não tem que fazer esse negócio, não. A vizinhança, a vizinhança aí que tem motivo pra fazer BO contra você. É, mas nunca ninguém fez. Quem fez só foi você que vinha aqui reclamar. É isso aí, filho. Retira o BO lá. Não vou retirar o BO nenhum, você vai ter que responder lá certinho o que aconteceu. Se eles provar pra mim que você não tem nada a ver, ok. Agora, se você tem alguma coisa a ver, você vai pagar. Agora, se você tá preocupado, é porque você tá devendo, né? Tá devendo, né? Eu tô ligando, é assim. É a segunda vez que eu tô ligando. Eu tô ligando numa boa. Eu não tô indo aí pra falar cara a cara. Você tá me ligando assim, é porque tá devendo. Eu não ligo, é isso. Não quero saber de confusão. Não, a vida aqui tá uma paz. Tá ligando aqui. Pra mim, nessa hora, é porque tá devendo. A vida aí, eu não enxergo pra nada. Deve tá com medo, né? Por isso que tá ligando. Barulho. Não, eu tô de boa. Não tem nada a ver, então por que que tá... É a segunda e última vez que eu tô te ligando. Uhum. É a segunda e última vez que eu tô te ligando. Pra falar pra você retirar o BO. Tá, e se eu não retirar, vai acontecer o quê? Vai ser por bem ou vai ser por mal. Porque dependendo do que você falar aí, eu já faço outro já. Dependendo do que você falar aí, eu já faço outro já pra você, entendeu? Quem tem culpa no cartório é você, rapaz. Dependendo do que você falar, eu já faço outro e você vai responder também, mano. Porque se você tá devendo, você tá com medo, né? Quem deve, teme. Agora, se eu ligar pra mim, mesmo depois de ter mudado, agora arrumando outro número, eu vou ter que bloquear mais o número. Pra você falar comigo, você tem que comprar outro chip. Entendeu? Ah, você tem experiência em encher o saco. Não, eu não vou retirar nada. Eu não vou retirar nada, gente. Tem que descobrir quem é a real pessoa que tá por trás disso aí, né? E você tem grande chance de estar. Então, eu não vou retirar nada. Já não tem prova nenhuma. Não é, tem a prova. Não tem prova nenhuma. Tem a prova de você. Bom, então. Você ameaçou o que aconteceu, o fogo na frente de casa ali. Aconteceu. Incrível, né? Coisas do destino. Você sabe o que você precisa? Você sabe o que você precisa pra acabar todas as suas patifarias aí com a vizinhança. E comigo. Você precisa arrumar um serviço. Você precisa arrumar um serviço. Eu já trabalho, já. Eu já faço o meu trabalho, já. Entendeu? Entendeu? Dá uma enxada pra você, daí, pra você almoçar a marmita. Entendeu? Aí você vai melhorar. Você vai virar o sujeito de responsabilidade. Você acha que eu nunca trabalhei com enxada? Tu nem conhece meu passado. Eu já trabalhei na roça. Já usei uma enxada, já. Entendeu? Agora, se eu trabalho hoje com internet, é porque é um negócio que Deus aí proporcionou pra mim trabalhar. É um negócio que eu me adaptei. Se você tem inveja do que eu faço. Não. Hum. Vai dar até batedeira. Vai dar até batedeira. É. Deve estar dando mesmo. Nossa, deve estar uma batedeira. Deve estar quase fazendo um bolo, né? Deve estar quase fazendo um bolo aí. Aí, ó. Aí, ó. Fica tirando onda com a cara da gente. Ele está quase fazendo um bolo. De fubá ainda, por sinal. De fubá ainda. Você não andou. Você não andou por onde a gente andou, não. Tá bom, então. E você quer que tire o bolo? Depois de você vir aqui, ó. Faz o seguinte. Se que lute, entendeu? Se que lute. Pede ajuda aí pra Mulher Maravilha te ajudar. Lógico. Se mudou, né? O que custa ir lá tirar o bolo? É. Custa bastante. A pessoa tem que levantar aqui do sofá. Ir lá. Ah, nossa. É um trabalho, hein, velho. E ser doido, rapaz. Não dá, não, hein? Não dá, não. Cansei. É, a pessoa... Vai ser por bem, vai ser por mal. É, fala... Se a gente disse, ó, eu vou voltar aí. Você vai voltar aqui? Você quer que eu... Eu vou fazer outro, então. Vou ir no seu portão, vou acompanhar. Vou fazer outro? Vou... É, vou com a quadrada. Aí você vai ver só. Hum, entendi. Então eu vou fazer outro boletim, então. Só porque você falou isso, tá? Ah, aqui não falei nada, não, rapaz. Não, tá gravado aqui. Você tá achando que... Eu já tô dando a letra faz tempo, você retirar por bem ou por mal. Quando eu ir à frente aí eu já falava. É, então. Então eu vou fazer outro. Eu vou fazer outro. Já que você tá reclamando aí, você tá falando que vai vir aqui na frente tirar a satisfação. Eu vou fazer outro. Você vai responder porque você acabou de falar que vai vir aqui com a quadrada. Aí vai ficar bonito pro seu lado, né? Mas é isso. Então tá, se vira aí, ó. Se vira aí, ó. Tá vendo? Você mesmo tá se afundando aí nas suas palavras. Você mesmo. Então, dá seus pulos, entendeu? Agora você se explica aí que eu não vou tirar nada. Vou tirar nada, beleza? Então, tô te bloqueando aqui. Tchau, obrigado. Liga pro Batman. Pede ajuda pra ele porque eu não vou te ajudar. Não, você vai resolver o que você já fez cagada já. Então, ó. Não dá, dá uma licença em que eu tô ocupado. Eu tenho que ele comer um McDonald's agora. Eu tô com uma fome. Não vai ser com o McDonald's que eu vou comer aqui agora. E eu vou fazer outro boletim com você. Vizinho. Ainda bem que você não é o meu vizinho mais, tá? Ainda bem que você não é o meu vizinho. Alice, essa lá. O cara fala pra caramba, mano. Você tá maluco, rapaziada. Mano, um cara me liga essas horas pra pegar e falar pra tirar boletim. Ele ameaçou de colocar fogo aqui no portão de casa e ele colocou, tá ligado? Fora diversas ameaças que ele fez pra mim. Então, por isso mesmo que eu fui e fiz um boletim pra ele. E eu tinha bloqueado o telefone dele. Ele me ligou de outro telefone. Eu não sei nem como que ele conseguiu esse telefone meu. Tipo, não faço ideia, mano. Não faço ideia. Eu sei que eu não vou retirar o boletim dele. Ele que lute, né? Se ele tá incomodado comigo, ele que se vira. Até porque ele ameaçou que ia acontecer aquilo e aconteceu. Então, mano, a polícia tem que investigar. Tem que investigar. Aí, se não tiver nada a ver, aí beleza. Tá ligado? Aí beleza. Mas eu tenho direito de fazer isso. Então, por isso, é melhor fazer isso do que ficar aí com medo. Não é verdade? Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia. No meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então, fica ligado aqui no canal, beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha. É nóis. Valeu. Fui.